Oi! Olá! Bora estudar, minha gente! Bora estudar! Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar, porque tem vitória para nós aí na frente, viu? Isso, nossa parte é o que? É fazer bonito, é estudar para fazer bonito lá no dia, viu? E a professora Larissa Taíde, a sua professora de português, a sua professora de redação, já chegou e você já sabe que aqui a gente não para um minuto, já pega papel, já pega caneta, já deixa do lado para anotar tudo, vamos embora! E o seguinte, ó, você já sabe que a gente vai para cima, hoje nós vamos falar sobre a prova da César Rio, tá? Então assim, ó, montei para você um mapa, mas é um mapa, eu vou te entregar bonitinho, você só vai chegar e pá, 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 pá estudar, tá bom? Deixa eu ver quem já chegou aqui, ah, meu Deus do céu, deixa eu ver, gente, tem gente nova aqui, oi Márcio, oi Márcio, tudo bem? O Wallace, olá, tudo bom? Quem mais? Gleibson, fala Gleibson, Gleibson está de casa já, oi Wanderleia, tudo bem? O Wilson também, Gerilma já chegou, João também, Lucimara, Poliana, Aline, aê, isso aí, Márcia já chegou, Josiane, Jessi, Luciana, Angélica, Suzy mandou tudo, Suzy, quebrando todas, melhor que a Netflix, aí eu amei, não, aí eu apaixonei, eu apaixonei, tem que dedicar essa aula a ela, gente, o que que é isso? Melhor que a Netflix, aí pronto, aí pronto, ganhou, ganhou o coração dessa professora, gente, olha só, deixa eu falar com vocês aqui, com você, né, eu quero que você se concentre, tá? Eu vou, na verdade, eu fiz o quê? Eu peguei as provas da César do Rio, 2023, tá? E aí, tudo que eles fizeram de 2023 e início de 2024, tá? E fiz um mapinha mesmo, o que que esse pessoal tá gostando de cobrar, tá? O que que esse pessoal mais tá gostando de cobrar aí, tá certo? Então, vou colocar pra vocês aqui a parte de português, o que que eles estão amando cobrar, tá? Eu elenquei sete pontos, mas eu quero falar pra você que isso aqui, eu fiz uma pesquisa diferente dessa vez, tá? Porque assim, ó, lá no meu caderno de interpretação de texto para concursos, tá? Isso mesmo, lá no meu caderno de interpretação de texto para concursos, tá? Você vai encontrar as minhas pesquisas, a pesquisa mesmo, peguei César do Rio todinha, todinha, vasculhei, coloquei pra você até o número de questões, né, que eles cobraram de cada conteúdo, tá? O que eu vou fazer com você aqui é pra você maritar a prova, tá? Então, o que eu vou te mostrar é como as questões, como os conteúdos têm sido cobrados, tá bom? Porque assim, ó, quem já tem o caderno de interpretação de texto, né, já tá com aquela pesquisa minha que eu fiz lá, ó, detalhada da Sesgran Rio, tem também a pesquisa detalhada da FGV, detalhada, o que que a FGV gosta de cobrar ensino médio? O que que ela gosta de cobrar ensino superior? A hemofologia? O que de hemofologia? Pronome, o que de pronome? Aí tem lá, quantas questões que ela cobrou de pronomes pessoais? Quantas questões que ela cobrou de pronomes de tratamento? Nossa, nenhuma, nem vou estudar. Então, assim, dá pra você fazer muita coisa, tá? Só com aquelas pesquisas ali, ó, já valem o caderno, tá? Mais as 720 questões, né? Então, dá pra você fazer muita coisa. Mas na aula de hoje, o que a gente vai fazer é, nós vamos entender como que é essa banca, nós vamos entender como que funciona a cabecinha dessa galera que tá lá, tá? Como é que essa banca tem cobrado esses contuscos? Combinado? Como é que ela tem cobrado esses conteúdos de você? Porque assim, ó, tem outra coisa, Suzy? Não sei se você vai concordar comigo, Henrique, Tatiana, é, tudo, tudo sobre mim, é, Luciana, vocês vão, com certeza, vocês já estão aqui, com certeza, vocês têm interesse na Cisgrã Rio, já sabem alguma coisa sobre a banca, né? Vocês já devem ter visto que ela tem as suas preferidas, né? Ela tem as suas preferidas. Só que, às vezes, eu falo com você assim, ó, estude elementos coesivos, tá? Só que você fala, poxa, Laura, vem cá, mas qual matéria que eu vou estudar em elementos coesivos? Porque quando eu começo a estudar elementos coesivos, nossa, tem um monte de coisa aqui. Ou então a pessoa estuda só conjunções, achando que só as conjunções são todos os elementos coesivos, tá? Então, eu vou te mostrar como é que elas estão cobrando, como é que a banca tá cobrando o conteúdo. Combinado? Então, assim, ó, já larga o dedo aí, chamando todo mundo que você quer que seja aprovado, tá? Quem você não quer, não chama não, que eu vou entregar o ouro aqui agora. Combinado? Ó, gente, tudo pronto? Ó, Lu, fala comigo aqui, Lu Varreira, fala comigo aqui, áudio, como é que tá? Áudio e vídeo, só confirma pra mim aqui, por favor, Giza. Fernando do Rio, Raquel, Guilherme, confirma aqui pra mim. Diego também, Luiz, aí chegou, Giovana, quem mais? Sei lá. Mili? Giovana, conta aqui pra mim como é que tá, Romildo? Áudio e vídeo, ok? Lu já mandou. Áudio e vídeo, ok? Tá pra vocês também? Obrigada, Paty, que bom! Deia, fala aí pra mim. Danilo, manda aí pra mim, como é que tá? Aguinaldo, manda aí pra mim, tudo ok? Pra eu começar aqui? Só o Lu que confirmou, tá ok? Áudio e vídeo, posso começar? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ah, Luiz, obrigada, Luiz, valeu, Luiz, obrigada. Fábio também mandou, perfeito, legal. Vamos chegando, vamos chegando, gente, simbora, meu povo, porque nós temos um concurso pra passar e é hoje, é hoje, é hoje que você vai ver o tanto que você é capaz, viu? Só me acompanha aqui. Olha só, essa aula, eu fiz uma aula recheada de exercícios pra você, você já sabe que eu sou a louca do exercício, pra mim só passa aquela pessoa que domina, pra mim só passa aquela pessoa que domina a resolução de questão. Você pode ser excelente em teoria, você pode ser professor em teoria, se você não for um excelente resolvedor de questão, meu amigo, seu nome não aparece na lista de aprovados, tá? Então pega essa aí já no início e vamos aprender como gabaritar português na Sesgran Rio. Olha só, primeira atitude que você tem que ter, dominar recursos coesivos. Só que aqui, já vai anotando, hein? Número um, quer gabaritar? Dominar recursos coesivos. Mas a primeira coisa, tá? Que eu quero te falar é que as pessoas pensam que recursos coesivos são apenas conjunções, tá? E não são apenas conjunções. Eu vou te mostrar e vou te... Posso provar, Mili. Posso provar, Maria, o que que eu tô falando aqui, tá bom? Então, ó, primeiro eu vou te mostrar que sim, as conjunções são os recursos coesivos mais cobrados pela Sesgran Rio. Ela é apaixonada nas conjunções e eu vou te mostrar como que essa banca tem cobrado, tá? Então, ó, já façam os ajustes aí na tela de vocês, tá? Pra vocês enxergarem sem estar embaçado, enxergarem com nitidez. Façam um ajuste bonitinho aí no vídeo de vocês, tá bom? Que eu já vou começar a resolução de questão, tá? Só pra esclarecer aqui essas questões, tá escrito assim, ó, questão caderno de exercícios. Essa questão é do meu caderno de exercícios, tá? Para concursos, 900 questões para concursos públicos, tá bom? E eu retirei essa questão de lá, tá bom? Então, o seguinte, ó, essa questão foi uma questão da Sesgran Rio, tá? Para o escriturário, né, do Banrisul 2023 e ela pedia o seguinte, concentra, tá? Concentra. Eu quero só pedir pra você uma coisa, deixa o like pra tia Lara, porque ajuda muito, gente, ajuda muito na divulgação do canal, crescimento do canal, tá bom? Vou colaborar com você, vou jogar toda a minha energia, mas eu peço que você também colabora aí comigo, deixando o seu like agora, combinado? Beleza, então vamos lá. No trecho do texto, Implantação do Código de Ética nas Empresas, de Rosemir Martins, é preciso, portanto, que haja uma conscientização da importância de uma conduta ética. A palavra destacada expressa uma ideia de... O que que acontece, gente? Veja bem. A palavra, portanto, eu falei com você, tá? Conjunção, quem tá acompanhando as aulas aqui, toda semana a gente tem aula, no mínimo duas aulas, tá? E aí, o que que acontece? Eu já falei, conjunção, coordenativa e subordinativa, você senta um dia e decora. Ai, que absurda, professora, mandando decorar? Falo, que eu quero ver seu nome na lista de aprovados, tá? Então, você vai memorizar, sim senhor, sim senhora, e vai aprender a analisar essa conjunção dentro de um contexto, tentando perceber, tentando não, quem tenta não consegue, percebendo a semântica, percebendo o sentido, vem cá, portanto, tá dando ideia de quê? É preciso, portanto? Repara, eu tô concluindo isso, que é o resultado de alguma coisa, tá? Resultado. Resultado da ópera. É preciso que haja uma conscientização da importância de uma conduta ética. Então, você já viu, quem já estudou, essa aqui foi muito fácil, tá? Tamires já mandou o gabarito letra D, tá? Já cravou, Lu também, já cravou letra D aí, tá? Chico, dá uma olhada aí nas configurações do seu YouTube, tá? Dá uma checada aí nas configurações, tá bom? É isso aí, tá? É isso aí, então, vamos lá. Analisa, ó, Céssia já mandou letra D, Dalila mandou letra D, Sérgio letra D, tá? Célia, José Celso também, Ariadna, Desin, Rosana, Gisele, ó, a galera mandou letra D e, gente, essa aqui, sem brincadeira, tá? Sem brincadeira, Marcinha, vou falar sem brincadeira aqui, ó, Paulo, Mas, Ezio, Ezio, né? É Ezio, desculpa, Ezio, Mauício, Gardênia, essa aqui era a sua obrigação acertar, essa aqui nem seu concorrente ia errar, nem seu concorrente ia errar. Então, por favor, tá? Essa aqui era de lacrar, por quê? Porque ela era uma daquelas questões que só decoreba pura, tá? Mas vamos lá, como eu te falei, recurso coesivo não é apenas conjunção, tá? Aparece lá no edital recurso coesivo, a pessoa só estuda conjunção e pronome. Não, professora, pronome é outra coisa. Meus amigos, pronomes têm caído como elemento coesivo. Otá, presta atenção, Tamires, escuta, os pronomes têm caído como recursos de coesão. Cola aqui para você ver, vou te mostrar uma questão agora. Olha só, essa questão, tá? Ela foi uma questão para a estruturada do Banco do Brasil agora em 2023, que a César Granil fez, e a questão também do meu caderno de exercícios, e ela colocou o seguinte, ó, Pix é o fim do dinheiro em espécie? E aí vem um texto, tá? Vem um texto, e aí na sequência, quem já é português para passar de coração, ou interpretação de texto para passar de coração, ou retação para passar de coração, já deixou o like uma hora dessa para ajudar na divulgação do canal, e já está ligado que a gente não lê texto antes de ler pergunta, tá? Aqui tá fechado, aqui tá fechado, ok? Isso aí, Márcio, é isso aí, tá? É isso aí, viu? Então, assim, gente, olha só, essa questão tem que mexer um pouquinho na configuração do seu YouTube e você consegue ver com nitidez, tá? Então, vamos lá, presta sua atenção nisso aqui. Primeiro eu vou para a questão, no parágrafo, o trecho, essa é uma pergunta sem resposta fácil, refere-se ao seguinte questionamento, presta atenção, a primeira coisa que você tinha que perceber aqui era o seguinte, se ele começou com o trecho, essa é uma pergunta, essa, essa é um pronome demonstrativo, mas não é um pronome demonstrativo comum, Aline, não é, Josi, presta atenção, não é, tá? É o seguinte, quando você coloca aqui, essa, você está dizendo que esse pronome demonstrativo, ele é anafórico, o que é um pronome demonstrativo anafórico? É um pronome que faz isso, ó, ó, ele olha para trás, ó, ele busca algo que foi citado anteriormente, tá bom? Então, colocou essa, pode saber que está sendo usado como recurso coesivo, pode saber que ele está sendo usado para amarrar algo que foi dito anteriormente, é certeza, tá? Então, está falando assim, ó, o trecho que se refere ao seguinte questionamento, você pode ter certeza que se tem o essa, tem que ser algo que veio escrito antes dele, agora eu vou ao texto, tá? Agora eu vou ao texto, é isso aí, Aline, tem que olhar, isso tá, vem antes, isso daí sim, foi citado, muito bem, então agora eu vou ao texto, olha lá, no texto, eu tenho aqui, ó, nessa região destacada aqui, tá? Nesse segundo parágrafo, ó, abrangente como é, o Pix pode reduzir ou acabar com a circulação das notas de real? Essa é uma pergunta sem resposta fácil, então, olha só, essa é uma pergunta, eu estou me referindo à pergunta anterior, abrangente como é, o Pix pode reduzir ou acabar com a circulação das notas de real? Agora me fale, olha lá, no, o trecho, essa é uma pergunta sem resposta fácil, refere-se ao seguinte questionamento, é o fim do dote da TG? Não, Jesus, não é um trem desse não, olha isso, o boleto bancário está ainda mais ameaçado de extinção? Não, gente, nem foi falado isso, e o velho cheque, esquece cheque, o Pix pode reduzir ou acabar com a circulação das notas de real? Gente, tá escrito aqui, tá? Se é essa, elemento de retomada, pode voltar e buscar, tá funcionando como elemento coesivo, tá? Então, com certeza, Júnior já mandou, Ezra já mandou, Léa já mandou, Cleiton já mandou, Verônica, Ariadna, José, gente, já cravou, não tem dúvida, é o tipo de questão que você não pode errar, tá? Não pode, galerito, letra D, Lara, eu tô achando que eu vou fechar a prova da César Gran Rio, é pra fechar, tá? É pra fechar mesmo, isso aqui que eu vou mostrar, tô mostrando pra você, é o que ela mais gosta de cobrar, tá? Como é que ela tem gostado de cobrar? E tô mostrando pra você e te provando, tá? Que ela não é uma banca, tá? Com a qual você precisa... Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Ai, Jesus, não, primeiro, não morro, porque nós vamos precisar de você ocupando essa vaga, hein? Segundo, não tem motivo pra isso, César Gran Rio é você pegar a estrutura de prova que eu tô te passando aqui agora e moer de resolver a questão, mas é sem dó, não tem outra, você vai passar, tá? Porque não são questões de nível dificílimo, tá? Você precisa entender a pergunta e entender que a gramática deles é mais contextual, ok? Mais uma coisa, anota aí, aqui já é um pouquinho mais de regrinha, né? Já tem um pouquinho mais de regrinha, que é a questão de dominar a colocação pronominal, muitas questões de colocação pronominal ano passado, tá? Então tem que ficar esperto com isso aí, que ela andou gostando bastante da colocação pronominal, anota aí, tá? Recurso coesivo dominou, tá? Dominou, exatamente, decide, exatamente, tem que conhecer a banca, tá? E segundo ponto, colocação pronominal, eles gostaram muito. Lara, mas o que que eles cobraram? Vou te mostrar, olha só, também uma questão do caderno de questões, tá? Da professora Larissa, tá lá. O pronome abicuátomo, em destaque, está colocado de acordo com a norma padrão M, vamos lá, eu quero a certa, Rosana, eu quero a certa, Fernanda Almeida e Tânia Souza, presta atenção, eu quero a correta. Letra A, me surpreende ou não termino de ler? Faz favor, José Salatiel concorda comigo, que eu não vou terminar de ler, por quê? Não silenciou a ação com pronome abicuátono, não dá? Isso, Aline, muito bem, não dá, não silenciou a ação com pronome abicuátono, pode embora, letra A não, letra B, seu método, não trouxe-lhe, pode embora, o não, ele é uma palavra atrativa, o não é uma palavra atrativa, o lhe tinha que ter vindo próximo ao não, o não puxa o pronome, o pronome tinha que ficar perto dele, tinha que ser seu método, não lhe trouxe, tá? Errado, letra C, o menino cego aos cinco anos, tornar-se-ia um herói nacional na França, meu Deus do céu, o que que é isso? Cês granrio, você só pode, tá? De gracinha, de gracinha, por quê? Tornar-se-ia, você tem uma mesóclise, tá? Mesóclise acontece quando? Acontece com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito, então ele vai terminar iria ou terminar irei normalmente, tá? Ourá, né? Mas ele é, está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, aqui, ó, o verbo é tornaria, o cita no meio, né? Então, ele está no futuro, só que a mesóclise, ela é obrigatória quando o verbo está no futuro e no início da oração, é no futuro, e no início, e no início, ele está no futuro, mas não está no início, isso é uma mesóclise o quê? Facultativa, só que eu preciso te dizer que se eu quisesse, eu poderia ter usado a próclise aqui, só que vem cá, Fernando, fala pra mim, fala pra mim, Nanda, errado não tá, é uma mesóclise obrigatória, se eu quisesse, eu poderia usar até a pró, errado não tá, então tá no molho a letra C, letra A tá errada, letra B tá errada, letra D, quantos impressionaram-nos como brai? Errada, quantos é pronome interrogativo? Quantos, Celinha? Júnior, quantos é pronome interrogativo? Quantos impressionaram? Pronome interrogativo, anota aí, pronome indefinido, pronome relativo, tá? Eles são palavras atrativas, então eles puxam a próclise e obrigam o pronome a se posicionar perto deles, então o correto seria, quantos nos impressionaram como braile? Tá? Teria que ser próclise obrigatória, ok? Letra E, braile recebia os alunos e sempre, sempre é adverbio, adverbio é palavra o quê? Atrativa, sempre usa, auxiliava com o método criado, próclise obrigatória, a letra A tá errada, a letra B tá errada, a letra D tá errada e a letra E tá errada, qual que é o gabarito? Ele perguntou, o pronome oblíquo ainda está, que está colocado de acordo com a norma padrão, gabarito letra C, é uma questão de nível um pouquinho mais alto, tá? Gente, no curso português pra passar, você tem uma aula só de colocação pronominal, eu gravei uma aula só de colocação pronominal, colocando todos os detalhes e exceções, tá? E uma das exceções que estão lá, tá? Uma das exceções que está lá, perdão, é exatamente essa aqui, quando você tem verbo no futuro e esse verbo não está no início, a mesóclise, ela é permitida, mas ela não é obrigatória, ela é facultativa, o que é que essas granril fez? Foi lá e catou, tá? Então, gabarito letra C, isso aqui é nota de rodapé, isso aqui é coisa que ou você sabe ou você não sabe, tá? Então, de fato, ó, Ailton, é isso aí mesmo, tá? Lara, me achará? Não desanima, errou uma, mas acertou a outra e vai acertar muito mais, tá? Tem muita questão pra gente resolver aqui, tá bom? É isso aí, treinou pra próxima, gostei de ver, Nanda, é isso aí, tá? É isso aí, Sofia, mexe um pouquinho na sua configuração, tá bom? É isso aí, José falou que a gente revisou tudo aqui, é isso, né? Vão lá, olha, César Rio, gabarito letra C, tá, gente? É isso, tá? Ou você estuda ou você estuda. Número 3, eu quero colocar pra você, eu vou até o 7, tá? Eu separei pra você 7 itens e como esses itens estão sendo cobrados, tá bom? Porque o aluno, ele tá cansado de ver listinha de conteúdo que vai cair. Ele quer saber como é que esse povo pensa, como é que eles montam as questões e é isso que Tia Lara tá aqui pra fazer com você e eu já estou agradecendo o seu like que vai sair agora, beleza? Já deixou, André? Deixa seu like aí pra nós, tá? Então, número 3, treinar questões de semântica vocabular. Gente, eu vou esperar, eu vou esperar uma você perder 5 segundinhos e deixar seu like e outra você anotar isso aí. Treinar questões de semântica vocabular. Você pega o edital, tá lá, semântica. O aluno vai lá, o que que ele tem que estudar? O que que ele estuda? Ele fala, já sei, sinônimo, antônimo, parônimo, homônimo, perfeito, imperfeito, tá? Quando você olha pra cara da Sesgran Rio, você vai entender que a Sesgran Rio, em semântica vocabular, ela está andando em outros lugares. Ela vai em cima do sinônimo, do homônimo, do parônimo, vai, mas ela começou a caminhar por outras estradas e eu vou te mostrar agora. Anotou? Gui anotou? Beleza, Sofia? Ô, Sofia, conta aqui pros meninos como é que você fez, tá? Pra melhorar. Olha só, então vamos lá. Primeiro, gente, sinônimos. Como é que a Bonita da Sesgran Rio tem cobrado sinônimos? Vou te mostrar uma questão. Ela foi lá e colocou o seguinte, na prova pra agente de tecnologia, também do Banco do Brasil, ela colocou o seguinte, ó, empreendedorismo social, um caminho pra quem quer mudar o mundo. Nós já sabemos, vamos correr pra questão, tá? E lá na questão ela colocou assim, no trecho, ainda que não exista uma concepção única, a palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo do sentido por. Gente, se é substituir uma palavra sem prejuízo do sentido por outra, é pra você buscar um sinônimo. Põe isso na sua mente, tá? Então é colocar um sinônimo. Qual o sinônimo da palavra concepção? O que que eu posso encontrar aqui, tá? Como sinônimo da palavra concepção? Ainda que não exista uma concepção única, tá? O que que seria uma concepção única? Uma compreensão única? Uma conciliação única? Convivência? Olha, eu não posso marcar conciliação porque senão vou ter que marcar convivência, concorda comigo? Então letra B tá fora, letra C tá fora. Capacidade, concepção é capacidade, mas não é mesmo. E concepção é semelhança? Também não é. Qual é o gabarito? Os meninos já mandaram. Os meninos já mandaram, ó. A Sophie tá dando a dica aí do negócio da configuração, tá? Olha, ó, o Andrezinho também. Então, gente, presta atenção, ó. É isso, os meninos mandaram, ó. E eu tô lá de habilidade. Cês tão terríveis. Ô, meu Deus do céu, gente! Gente, cês tão terríveis. Cês são os seus melhores funcionários públicos, viu? Cês vão me prometer isso, tá? Que quando cês entrarem lá, cês não vão perder essa alegria. Cês não vão deixar nada matar essa alegria que está dentro de vocês, que isso é fantástico. É isso que faz a vida valer a pena, viu? Então, ó, com certeza, ainda que não existe uma compreensão única. Deixa eu te contar. O que que a dona Cês fez? Cês fez o seguinte, Cês, né? Olha só, Cessinha, vamos chamar. Cessinha fez o seguinte, ela veio aqui, ela colocou texto, empreendedorismo social, um caminho para quem quer mudar o mundo. Ainda que não exista uma concepção única sobre o empreendedorismo social, de forma geral, o conceito está relacionado ao ato de empreender ou de inovar. Cê vem aqui, compreensão, vou testar. Ainda que não existe uma compreensão única sobre o empreendedorismo social, de forma geral, o conceito está relacionado ao ato de empreender ou de inovar? Lacrou! Cês viram que vocês acertaram sem ler, tá? Sem ler. Então, cês tão ficando muito, gente, muito, muito bons nisso aí, tá bom? Gabarito, com certeza, lacrou, foi lá, tá? Primeira questão do semântico e vocabular, sinônimos, é uma questão esperada para os concursos que a Cês Gran Rio vai fazer, tá? Pode esperar, tá? Mas é importante que você venha, leia a pergunta, leia as alternativas. Você viu que a letra B era impossível, porque ela era igual a letra C. Se eu falo de conciliação, eu falo de convivência. Convivência é conciliação, não tem a ver. Então, assim, não dá, tá? Tem umas que você vai vendo e vai jogando fora logo, de cara, tá? E aí, aquela que ficar, você volta ao texto e dá uma checada, ok? Beleza. Mas tem mais coisa, tá? E eu coloquei um asterisco nessa aqui, eu quero saber se você já anotou. Se você já anotou. Adriel tá perguntando quantas questões vai ter na live. Adriel, eu nem sei. Sabia? Eu nem... Ó, eu já corrigi uma, duas, três, quatro. Eu tô indo pra quinta questão, tá? Eu acho que tem umas dez, salvo engano, tá? Não me lembro certinho. Mas, salvo engano, eu vou até o item... Eu vou até o item dez, vou até o item sete, né? Desculpa aqui que semântica tá com tio, tá? Por favor, por favor, vocês vão me perdoando semântica. Tio não dá, é acento circunflexo, tá? Então, vamos lá. Sinônimos, definições, gente. Definições, gente. Anota! Eles estão cobrando definições. Que que é isso, Lara? Ele coloca uma palavra lá. Muitas vezes são palavras que são neologismos. Que que é isso? São criações novas. Neo é novo, tá? Então, são criações novas. Ou, muitas vezes, eles colocam gírias. Ou eles colocam contrações. Ou colocam palavras que são de outras áreas, tá? Dentro daquele texto. E perguntam pra você, vem cá, assim, só pra perguntar, assim, rapidamente. Deixa eu te perguntar qual o sentido dessa palavra, tá? Qual é o conceito? O sentido é uma coisa. É dentro do contexto que você busca, tá? Quando ela fala assim, ó, qual o sentido da palavra? Você busca no contexto. Quando ele fala, essa palavra é... Ele tá perguntando a definição. É porque tá escrito aqui. É uma questão de compreensão. Então, vamos lá. Ó, o trecho do texto que explica o sentido do termo desbancarizado é. Então, se ele fala o trecho do texto, não tem jeito. Senhor e senhora terão que voltar e terão que ler, tá? Então, vamos lá, ó. Pix é o fim do dinheiro em espécie? O Pix muda a forma como realizamos transações financeiras. O fato é que o avanço das transações financeiras eletrônicas, em detrimento do uso de dinheiro em papel, pode ser benéfico para o Brasil, em vários sentidos. E por que o dinheiro em espécie resiste? Um dos fatores que escoram a circulação de papel moeda no Brasil é a informalidade. Atrelada a isso está a situação dos desbancarizados. A dificuldade que muita gente teve para receber o auxílio emergencial durante a pandemia jogou luz sobre um problema notado há tempo. Há tempos. Há dois pontos. Presta atenção. Quando você coloca dois pontos, normalmente você vai introduzir uma explicação. Anota isso, tá? Dois pontos, ele vem com explicação. Então, olha lá. Há tempos, dois pontos, a enorme quantidade de brasileiros que não têm acesso a serviços bancários. Agora você vem para cá e acha para mim o trecho do texto que explica o sentido de desbancarizado. Desbancarizado é o avanço das transações financeiras eletrônicas. Ah, gente, o que é isso? Desbancarizado é aqueles que... Gente, não, pode ir embora dessa letra B. A concordância não dá certo, ó. Desbancarizado é aqueles que compram no supermercado? Não, vai embora. Letra C. É a enorme quantidade de brasileiros que não têm acesso a serviços bancários. Tá vendo? Isso é uma questão de compreensão, tá? Isso aí é a primeira aula do meu curso rápido de interpretação de texto. Você vai fazer em um dia. É a primeira aula. É você aprender o que é compreensão, o que é interpretação. Essa questão aqui é de compreensão. Perguntou para você, tal coisa é, tal coisa significa, tal coisa define. Pode voltar o texto que tem que estar escrito lá, tá? Viu dois pontos? Pronto, entregou. Ó, depois dos dois pontos, a enorme quantidade de brasileiros que não têm acesso. Qual que é o gabarito? Os meninos já mandaram aqui, ó. Olha o tanto de aprovado o Banco do Brasil, a gente comercial 2023. Luana passou, Fábio passou, Fernanda passou, Jânio passou, Dani passou, Dayane passou, Graciene, Júnior, Davi, Otá. Gente, não tem erro, tá? Não tem erro. Olha lá, olha essa D, ó. Essa D. O termo desbancarizado é a medida que a população me ajuda, não dá nem para completar a frase. É, o próprio comércio incentiva o público. Gente, não dá nem para completar, tá? Com certeza. Qual é o gabarito? Letra C, de como é bom saber o gabarito. É ou não é? Como é bom passar, gente? Dentro do limite, dentro do limite de vagas. É isso que nós vamos passar. É isso, Gilberto, é C de Goiaba, Gilberto, cavou. É isso aí. Gente, mais uma aqui de semântica vocabular e eu prometo que eu tô indo para o quarto, tá? Olha lá, o quarto item. Semântica vocabular, agora valor contextual. Então, você já viu, semântica vocabular, você tem que saber, você tem que estudar sinônimo. Semântica vocabular, você tem que estudar o quê? Definição. Semântica vocabular, agora você tem que estudar valor contextual. Eles estão cobrando valor contextual. O que que é isso, Lara? Dá uma lida nessa pergunta para você ver, tá? Um minutinho. Um minutinho aí, para você ler. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. A palavra resiliência refere-se à capacidade de voltar ao estado natural, principalmente após uma situação crítica e fora do comum. Ela é utilizada em várias áreas do conhecimento, tá? Normalmente, né? Conta a lenda que a resiliência, primeira vez, né? Que foi utilizada, foi um conceito da física, tá? Mas vai lá saber, né? Assim, mas é esse sentido, essa capacidade, né? De ser ali estressado, ó, né? Ao máximo e de voltar ao seu estado natural. Em... Aí ela vai te dar um trecho. De acordo com um especialista em ciência e Amazônia, a hipótese de savanização precisa ser encarada com seriedade, porque a floresta amazônica tem resiliência. Presta atenção, ó. De acordo com a especialista, a hipótese de savanização precisa ser encarada com seriedade, porque a floresta amazônica tem resiliência. Resiliência. Aí ela fala que tá no parágrafo 6, e é claro que a titia colocou o parágrafo 6 pra você. Olha lá. De acordo com uma especialista em ciência e Amazônia, a hipótese de savanização precisa ser encarada com seriedade, porque a floresta amazônica tem resiliência. Ela consegue resistir a algum desmatamento, mas essa possibilidade não é infinita. Chega a um ponto que não tem retorno. Além disso, é preciso considerar a população da região investindo na produção com sustentabilidade. Agora eu quero que você leia isso aqui que tá de amarelo, ó. O sentido da palavra resiliência. Dessa palavra no contexto. Tá? Qual é o sentido dela no contexto? A floresta amazônica tem resiliência. No parágrafo, ela fala, olha lá, ela tem resiliência, ela consegue resistir a algum desmatamento, mas essa possibilidade não é infinita. Agora eu vou pra questão, tá? Só porque, porque normalmente a gente não faz assim, né? A gente lê primeiro o quê? A pergunta. Só que vocês viram como que a Sesgran Rio tava nervosinha aqui? Ó, ela veio falando da palavra resiliência, dando um conceito de resiliência. Depois ela colocou um trecho de texto que já era a pergunta, tá? Já era a pergunta. Esse parágrafo sexto aqui, ó, tava dentro de um texto grandão, tá? Então, não acha que eu pulei a ordem, não? Tá bom? Porque primeiro a gente foi a pergunta do mesmo jeito, tá? Então vamos lá. Olha, o que que ela quer? Ela quer que você encontre o sentido da palavra resiliência no contexto. Nesse contexto, tá? Resiliência seria uma aptidão de um determinado sistema, ela tá falando da Amazônia, para recuperar o equilíbrio depois de ter sofrido uma perturbação. O que que vocês acham? O que que vocês acham? O que que vocês acham? Ó, letra B. Capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder a qualquer coação. Ó, aqui quando colocou de uma pessoa, né, ficou estranho, porque o próprio texto fala que esse conceito é aplicado a várias áreas, e não, não é só a pessoa, as letra B tá fora. Letra C, possibilidade de tomar uma decisão quando se tem medo do que isso possa ocasionar, não foi falado nada disso. Gente, pode ir embora. Letra D, propriedade de os materiais que acumulam energias voltarem a... Ninguém falou de acumular energia. Também pode ir embora, tá? Extrapolou. Letra E, equilíbrio emocional para lidar com os problemas relacionados ao contexto laboral, quando as situações não ocorrem como esperado. Gente do céu! Olha, né, não é, gente, não é. A resiliência é a capacidade de voltar ao normal. O equilíbrio emocional, na verdade, você não sai do seu normal, tá? Equilíbrio emocional não é aquele negócio de você ir e voltar, não, tá? Você não sai. Ó, os meninos já mandaram, já cravaram aqui, tá? É isso aí. Ó, Dessin já mandou. A de aptidão de achar a resposta correta cravou, tá? Todo mundo que for fazer concurso nacional unificado para ensino médio vai fazer prova de língua portuguesa, tá? Quem for fazer ensino superior vai fazer questão de interpretação de texto. E isso que eu estou te falando aqui funciona igualzinho, tá? Para as questões de interpretação. As questões de... O uso dos recursos, habilidades de interpretação nas questões de outras matérias, tá? Então, a Sesgan Rio, você já entendeu. Ela gosta de usar pronomes para retomar elementos que já foram citados. Ela gosta, ela ama pegar palavras e pedir a definição que já está no texto. Ela também gosta de dar uma definição dela e pedir para você buscar uma definição pelo contexto, que foi o que ela acabou de fazer, tá? Ela também gosta de fazer você ir lá e buscar sinônimo. Então, essas habilidades não aparecem apenas na prova de português. Presta muita atenção a isso, tá? Tem gente que está se esquecendo desse detalhe, tá bom? Então, interpretação de texto são habilidades que você vai utilizar em todas as provas, tá? Então, vamos lá. Qual que é o gabarito? Os meninos cravaram aqui, gente. Os meninos cravaram. Bonitinho. Gabarito, letra A. Letra A. E eu quero saber de você. De você que chegou aqui agora. Você que chegou hoje. Nós não podemos mais nos perder. Já pensou se a gente se perde? Nesse mundão da internet? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Não podemos nos perder, tá? Nesse mundão aí, tá bom? De meu Deus. Então, já corre lá. Já deixa seu like para a Tia Lara. Gente, ajuda muito. Faz muita diferença. Já estou te agradecendo por isso, tá? Vou entregar o meu máximo aqui, mas eu quero que você deixe o like para o YouTube entender que isso aqui é relevante e entregar para mais pessoas. Combinado? Outra coisa legal é você se inscrever no canal. Claro. Claro. A gente não pode mais se perder. Beleza? Já aciona esse sininho aí e vamos cravar. Nanda já mandou a EAD aprovada. Eu estou gostando dessa menina. Estou gostando. Olha lá. Ah, Maranhão já chegou aqui para a gente também. Gente, simbora. Gabarito, letra A. Vocês entenderam, então, como é que funciona o negócio, o riscado? O riscado da Sesgran Rio, então, é, tá? Estou voltando aqui rapidinho só para você entender, ó. Cobrou de você lá, tá? Semântica. Você já entende. Sinônimo, definição e valor contextual. Pode cair sinônimo, pode cair definição e pode cair valor contextual, tá? Então, ó, as duas primeiras normalmente são mais ligadas à contenhação, né? E valor contextual mais ligada à habilidade da interpretação. Primeira aula do curso rápido de interpretação de texto. Tá? Primeira aula. Ok? Ah, obrigada, Isa. Melhor professora do universo aí. Agora eu fiquei chata, nojenta, hein? Ó, vamos ver se tem novidade aqui que os meninos estão perguntando aqui. Vamos. O gestor, ó, o gestor está colocando aqui. Ó, hoje ele colocou o caderno de português e o caderno de interpretação. E já vai mandar aqui o que ele vai fazer, hein? Os dois cadernos. É, normalmente ele só está liberando os cadernos com o curso. Parece que ele vai liberar caderno de português, novecentas questões. E caderno de interpretação, setecentas e vinte, tá? É, fica até o FIC, vem coisa bonita aí pra você. Ele ainda não mandou o valor, tá? Aguarda um pouquinho, mas vem coisa linda aí. Vamos lá, enquanto isso a gente continua estudando. Quarto ponto, eu estou indo até o sétimo, tá? Estudar o uso da vírgula. Gente, até quando você vai errar a questão de vírgula? Eu só quero saber, tá? Até quando você vai errar a questão de vírgula. Não dá mais, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa questão juntos aqui, tá? Olha só. O emprego, ó, essa questão foi de agente de tecnologia, também do Banco do Brasil, tá? O emprego da vírgula atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa, hein? Então veja bem, eu quero o emprego da vírgula de acordo com a norma padrão. Então vamos lá. A execução de novas tarefas em um supermercado envolve a disposição dos funcionários de aceitarem as mudanças propostas pelo RH. Pera aí. Ó, envolve é o verbo. Quem envolve a disposição dos funcionários? A execução de novas tarefas. Você concorda comigo que a execução de novas tarefas é sujeito de envolve? Então não se separa com vírgula sujeito do predicado. Letra A está fora essa primeira regra de colocação de vírgula, tá? Letra A está errada. Letra B. Ao consultar os fornecedores de produtos para suas lojas. Ó, isso aqui ao consultar, tá? No momento em que os fornecedores foram consultados. Você está vendo que tem vírgula no início. Você está vendo que tem verbo no infinitivo. Então isso aqui está parecendo muito uma oração subordinada. No início do período, os responsáveis por esse departamento devem ser cuidadosos. E foi isso que aconteceu, tá? Então olha só. Você tem uma oração subordinada no início e uma oração principal depois. Quando você tem principal e subordinada, não tem vírgula. Mas se você colocar os súditos na frente do rei, a vírgula tem que acontecer, tá? Colocou subordinada antes da principal, tem que meter a vírgula, tá? Então assim, ó. Lá no curso português para passar, você vai entrar e você vai assistir. Se você tem dúvida nisso aqui. Primeiro, as aulas de orações. Período composto, tá? Depois você volta lá ao uso da vírgula. A aula de pontuação, beleza? Então oração subordinada no início e principal depois. Vírgula obrigatória. Porque ela está fora da proporção normal. O normal é principal e subordinada. Lara, como é que eu sei qual que é a subordinada? Como é que eu sei qual que é a principal, tá? A principal, normalmente, ela não tem nenhum tipo de conjunção, tá? Nenhum tipo de estrutura conectiva. Tá vendo que essa começa com ao, tá? Então só de ter esse elemento aqui, ela já é uma dica para mim de que ela vai ser realmente oração subordinada. E também o fato de o verbo estar numa forma nominal também é indício de subordinação, beleza? Então eu estou indo, estou seguindo letra A, não é letra B, tá boa. Letra C. A escolha do funcionário para proferir uma palestra em nome da empresa compete à administração. Gente, verbo, compete. O que é que compete à administração? A escolha do funcionário. A escolha do funcionário é sujeito, tá? Compete à administração da instituição, é predicado. Eu não posso separar por vírgula o sujeito do predicado. Lara do céu, mas acontece que tem uma oração no meio, ó. Para proferir, tá vendo que tem outro verbo? Para proferir uma palestra em nome da empresa. Aham. Para estar certo isso aqui, tinha que ter outra vírgula antes do para. Porque aí o sujeito, a escolha do funcionário, ia ficar deslocado 100% do seu predicado, compete à administração da instituição, mas ele ia ficar deslocado por uma oração. É como se você tivesse sujeito e predicado e no meio deles você plantasse uma outra oração. Se você fizer isso, você tem que colocar vírgula antes dela e vírgula depois dela, tá? Tem que ter vírgula antes da oração subordinada e vírgula depois. O que aconteceu aqui? Você tem um pedaço de uma oração principal à escolha do funcionário e o restante dela compete à administração no fim, tá? Só que a sua oração subordinada, ó, eu sei porque tem um para aqui, tem uma conjunção, ela tinha que ter vindo separada por vírgula e não veio. Gente, é o seguinte, principal e subordinada, não tem vírgula. Colocou a subordinada dentro da principal, tem que ter vírgula antes e depois. Colocou a subordinada antes da principal, tem que ter vírgula antes, tá? Então realmente está errada. Letra D, o profissional interessado em mudanças na sua área de atuação deve estudar com antecedência as suas possibilidades de crescimento. Gente, olha só, sujeito, o profissional interessado em mudanças na sua área de atuação verbo deve atuar, tá? E aí vem com antecedência as suas possibilidades, é um elemento que não precisaria vir deslocado por vírgula, tá? Estudar com antecedência, quer dizer, é o modo como ele vai estudar, é uma adjunta adverbial, né, de modo, é a maneira como ele vai estudar, está no fim da oração, está na ordem normal, não tem que passar vírgula aqui. Quando você tem sujeito, verbo e adjunta adverbial, nessa ordem, você está na ordem direta, não tem vírgula, tá? Essa vírgula aqui está errada. Letra E, para desenvolver projetos, vírgula, porque o para é um conectivo, então está introduzindo oração subordinada, olha o verbo desenvolver. Para desenvolver projetos, vírgula. É oração subordinada? Antes da principal, tem que passar vírgula, tá? Cabe ao gerente da organização a iniciativa de implementar novas técnicas à disposição dos empreendedores. Não, essa vírgula aí não precisaria acontecer, tá? De jeito nenhum, ela tinha que ter vindo depois da palavrinha projetos para deslocar a oração subordinada, tá bom? Qual foi o galarito, então? Letra B, como a gente havia comentado. Oração subordinada no início, oração principal depois, vírgula obrigatória, tá bom? Vírgula obrigatória, tá? Ah, a N está mandando aqui, a professora merece um like. Deixa um like para a tia Lara aí, hein? Eu só quero ver esse coração de amor. Cravou, hein, Ailton? Lu também, Dani? Celinha também? Não, é isso aí. Muito boa essa questão, viu? Nível alto, né? Essa questão de diferenciação, tá? Gabarito letra B, César Rio, mostrando as garrinhas. Daqui para frente, o negócio começa a ficar meio apertado. Mas nós não temos medo disso, é ou não é? Treinar questões de crase. Quer gabaritar? Treine questões de crase. Ó, chegou a notícia boa aqui para você, ó. O caderno de 900 questões de português, 57 reais, 900 questões de gramática, tá? Tudo quanto é banca, gente? 57 reais, vai sair por R$19,90. Caderno de questões de interpretação de texto, tá? Ele é 67 e ele vai sair por R$17,90. Não. Aí agora você está de brincadeira comigo, né? O caderno de questões, 900 questões por R$19,90. Estamos falando de R$19,90, tá? E o de interpretação de texto, que é o nosso último, é o nosso lançamento, tá? Os 720 questões, gente, de interpretação de texto, ele já está com 560 questões comentadas, viu? E a gente vai, né, obviamente, quem vai comprar, depois vai ter o acesso, né, a 720 comentadas. Até amanhã eu vou concluir, tá? O comentário da 720, mas já estão 560 comentadas. Então presta atenção ao que eu vou te falar. A gente vai atualizar o material amanhã, tá? Então presta a... Não, sábado. No sábado, que amanhã eu entrego. Provavelmente na plataforma você já consegue ver. Já com o gabarito. Com o gabarito comentado. Mas hoje você já vai entrar, você já vai ver o gabarito lá também, tá? Mas comentado, a gente libera no sábado. Presta atenção, gente. 900 questões de R$57,19 e o de interpretação de texto de R$67,90. Nós estamos falando de R$37,00. Estamos falando de R$1.620 questões. Aí você define, tá? R$37,00. Os links serão enviados no grupo de alunos, tá? Ele tá falando que vai liberar 30 links de novo, tá bom? Vai liberar 30 links, tá? Depois desse horário você consegue comprar normalmente, tá? Mas o caderno volta pro seu valor normal, tá certo? Volta. O de 900 questões volta a ser R$57,00. E o de texto volta a ser R$67,00. Então se quiser garantir tudo por R$37,00, é agora durante a live. Já entra lá, clica no link, garante, tá? Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma pra você financeiramente, mas vai fazer grande diferença em relação aos seus estudos. Combinado? Então tô seguindo aqui 30 links liberados pra vocês, um grupo de alunos, tá? E aqui também, ok? Então vamos lá na sequência, vamos treinar crase. Gente, presta atenção, tem jeito não, tá? Tem jeito não. Dá um abraço nesse conteúdo de crase. Fala, crase, eu vou amar você. Vou, vou. Eu vou amar você, tá? Ô, Fábio, a gente tá liberando lá no grupo de alunos, tá? E também vou pedir pra liberar aqui. Vou pedir o pessoal aqui, staff Lara, pra poder liberar o link, tá bom? Vai liberar o link aqui, mas qualquer coisa pode chamar lá no português pra passar a underline que a gente libera lá pra você também, tá? Os primeiros 30 alunos vão conseguir nesse valor, tá bom? Então vamos lá, vamos agora. Vamos agora, cadê staff Lara aqui? Ok, vamos lá. Olha só, caderno de exercícios, o acento grave, indicativo de crase, está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em? Gente, uma coisa boa, tá? Uma coisa boa da Sesgran Rio é que ela fala muito pra você buscar a questão certa, né? Você fala lá, pelo amor de Deus, todo mundo pede. Não, tem muitas bancas, tá? Não sei se vocês conhecem, por exemplo, a Coteps, antiga Cotec, a Coteps, ela ama exceção. A exceção, a exceção, a exceção, quer dizer, você tem que pensar tudo certo, depois você tem que marcar a errada, a exceção, né? Ou então tudo errado, você tem que marcar o contrário. É muito fácil errar, sabe? É muito fácil, muito fácil errar. E a Sesgran Rio, ela vem nessa pegada de certa, né? Ela pede muito a certa, tá? Então, tô indo lá, tô indo. Ela fala o seguinte, a conclusão dos projetos da empresa, durante o ano de 2020, foi realizada à custa de... Anota aí, ó. Isso aqui é uma locução prepositiva. Deixa eu te explicar. Feminina. Vou te explicar. Primeiro, o que é uma locução? Tem mais de uma palavra. A custa de... Três palavras, tá? Por que ela é uma locução feminina? Porque a palavra mais importante, a palavra custa, é feminina. Então, tem mais de uma palavra, no caso tem três, é uma locução. É feminina, porque a palavra mais importante é feminina. E é prepositiva, porque termina na preposição de. Locuções femininas prepositivas. Locuções femininas conjuntivas. E locuções adverbiais, crase obrigatória. Então, aqui, ó. Tá? Aqui, a crase, ela é obrigatória. A letra A está certa. Letra B, a preocupação da empresa com os funcionários destinados a catalogar, corre dessa, não a crase, diante de verbos. Essa César Rio adora, gente. Adora, não a crase diante de verbos está errada. Letra C, a valorização da ética em uma instituição é uma oportunidade de entregar todos os funcionários nos mesmos objetivos e se aplica a diversas. Anota isso, que é outra coisa que eles adoram. Adoram, Fábio. Presta atenção. Ó, tá vendo que o A, ele está no singular? Se aplica a. O A tá no singular, tá? Porque aquilo que se aplica, se aplica a. Então, o verbo tá pedindo. Só que diversas é uma palavra feminina. E está no plural. Então, pra crase aqui, eu tinha que ter somado a preposição A do verbo, mais o AS de diversas. Porque a palavra diversas aceitaria AS e não A. Então, deixa eu te ensinar uma coisa. Toda vez que você tiver um A no singular, diante de uma palavra feminina no plural, não há crase. Vou repetir. A no singular, seguida de palavra feminina, no plural, não há crase. A no singular. A no singular, tá? A no singular, seguido aí. O A no singular, seguido de palavra feminina no plural, não há crase. Esse caso cai muito, tá? Muito. Isso, Adriel. Se tivesse AS diversas no plural, teria crase. Matou a pau, tá? Isso aí. Errada a letra C. Letra D. O conjunto de valores individuais ou coletivos que orienta as relações sociais devem garantir o cumprimento daquilo que é esperado por toda a comunidade. Tá. Mas por toda a comunidade é esperado por quem? Por toda a comunidade. Não há um elemento anterior que peça a preposição A. Você só tem a palavra comunidade que aceita o artigo A. Então, não há crase. Como fazer pra descobrir? Tira a comunidade aqui, que é uma palavra feminina, e coloca colégio pra você ver. Daquilo que é esperado por todo o colégio. Quando você troca a feminina pela masculina, se aparecer A. O, existe crase. Se não aparecer A. O, não tem crase. Você viu que não apareceu A, né? Por todo o colégio. Então, se não apareceu A, o, não coloque crase aí. Tá? Errada também. Letra E. Esse é um macete violentíssimo, tá, gente? Esse é um macete, assim, ó, violentíssimo, tá? A outra questão. Os indivíduos estabelecem a principal meta de suas vidas a fim de alcançar a realização. Quem alcança, alcança algo. É o objeto direto que vem na sequência. Não é nada que tenha preposição A. O verbo alcançar não pede preposição A. Então, não tem como você fundir a preposição do verbo com o artigo da palavra realização. Tá? Quer ver? Vamos usar o macete de novo? Tira a realização. Põe o colégio. De alcançar o colégio. Não apareceu A, o, não a crase. Com certeza, gabarito, letra A. Assento indicativo de crase é obrigatório diante de locução prepositiva feminina à custa D. Manda aí, César Rio, letra A. Põe o gabarito oficial. Tá bom? Muita gente acertou? Lu acertou. Verônica acertou. Aninha também acertou. Acertou, Adriel, essa aí? Ah, garoto. Gostei de ver, viu? Vocês estão vendo que a coisa está ficando mais puxada, né? E agora, para o no set, tá? Fecho no set. Eu quero ver quem vem comigo, hein? Larga esse celular. Larga esse celular. Larga esse celular. Você só vai pegar Instagram agora para assistir. Português para passar, underline. As aulas da professora Larissa Taíde, tá bom? Ou correr para o YouTube para assistir. Rever as lives, tá bom? Isso é o que você tem que fazer, tá? Tira um tempo para você fazer o curso português para passar, beleza? Uma hora por dia. Para com reality. E venha para uma hora por dia no português para passar, que eu duvido que você vai chegar a essa prova do mesmo jeito, tá? Ó, o Maurício está mandando. Larissa, sua idade que é surreal. Valeu, obrigada. Olha só, obrigada, viu, Maurício? E agora eu estou indo para concordância nominal. Eu quero saber quem vem comigo. Eu quero saber. Vamos lá? Simbora? Então, vamos embora. Olha, a frase em que a palavra destacada respeita as regras da concordância nominal de acordo com a norma padrão da língua portuguesa é... Gente, primeira coisa, vamos lembrar aqui, tá? O que é concordância nominal? Concordância nominal é concordância entre os nomes. Lara, mas você ajudou muito! Entre os nomes! Pedro, Maria e José. Não, isso não é nome. Em português, quando a gente fala nome, nós estamos falando de substantivo, adjetivo e adverbo. Como o adverbo fica invariável, basicamente, nós vamos falar da concordância do substantivo com o adjetivo. Então, por exemplo, você fala assim, ó, blusa preta. Você não fala blusa preto, ó. Você fala blusa preta. Por quê? Blusa feminina singular, preta feminina singular. Tá certo? Então, concordância nominal, a gente vai girar em torno desse tipo de situação. Mas existem muitas e muitas situações, tá? Que, de fato, vão ser exceções. Então, simbora, meu povo, para você conhecer quem é que está fazendo a sua prova, tá? Então, vamos lá. Letra A. Hoje, Braille e seu método são muitos conhecidos... Essa doeu, hein? Essa doeu. Muitos conhecidos, não. São muito conhecidos, tá? Aqui, são muito conhecidos, né? São realmente conhecidos. Esse muito aqui não varia, tá? Então, é um adverbo, fica invariável. Letra B. Depois do acidente, Braille e sua família não ficaram só. Gente, que coisa horrorosa. Se é Braille e sua família não ficaram sozinhos. Então, é só. Porque esse só representa sozinhos, tá? Letra C. Há bastante razões para... Não. Aqui, há muitas razões. Quando você consegue substituir bastante por muitas ou por várias, é porque bastante é pronome indefinido, tá? E não um adverbo como muitas vezes ele é, tá certo? Então, há bastantes razões, né? Eu também posso interpretar aqui assim. Há razões suficientes, né? Eu também poderia interpretar dessa forma, né? Mas teria que ter variado, beleza? Não variou. Tá feio, errado. Letra D. Os alunos ficavam meio desorientados com o método de Barbier. Ou seja, eles ficavam um pouco. Toda vez que meio for igual a um pouco, ele não varia. Toda vez que meio for igual a um pouco, ele não varia. Meio, um pouco, não varia. Meio, um pouco, não varia. Meio, um pouco, não varia. Tá certo? Sempre. Então, aqui, tá correto? Os alunos ficavam um pouco desorientados com o método Barbier. Deu certo, deu. Então, meio, não. Varia. Letra E. O sistema de códigos de Braille tinha menos... Não. 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 Edileuza, por favor. Edileuza. Edileuza, se eu te pegar hoje na prova do líder, você vai me pagar, sua danada. Calma aí. Calma aí. Que eu tô na questão de número 6, eu vou parar no número 7. O Ed, cola aqui, faz favor. Cola aqui, faz favor. Que é aqui que nós vamos faturar 3 milhões. Ai, ai, ai. É aqui, mulher. Olha só, Menas não dá pra ser feliz, hein, gente? O gabarito, com certeza, crava aí, crava. Regilânio, Gleibson, Josi, Lignauva, Lu, Adriel. Não, Adriel é pesado, Menas é pesado. Não existe. Com certeza, gabarito, letra D. Letra D. E agora eu tô indo, tá? Essa foi de agente comercial do Banco do Brasil, viu? Olha o tanto de aprovado aqui. Eveline também, não. Glau, é terrível. Menas é de doer, viu? Gente, e por último, estudar concordância verbal, mas como, tia Lara? Como? Moendo, 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 moendo de tanto exercício que você vai fazer naquele caderno de exercício de 900 questões. 900 questões de concursos públicos. De 47, você vai comprar por R$19,90. Tá? No de 720 questões de interpretação de texto, todas, 2023, 2024, início. O que já saiu em 2024, a gente pôs, tá? 720. São 1.620 questões. Vai sair o quê? R$19,90 mais R$17,90? Meu Deus do céu. É muito, é muito, barato. É pra você não ficar sem, tá? Estudar concordância verbal. Vem pra cá. De acordo com as regras da concordância verbal, agora eu vou te explicar o que é concordância verbal. É como o verbo se comporta em relação ao sujeito. Eu falo assim pra você, ó. Ele saiu. Ele é o sujeito. Terceira pessoa do singular. O verbo não pode ser saímos. O verbo tem que ser saiu, porque também fica terceira pessoa do singular. Percebe? Isso é concordância. Se eu falo nós saímos, nós é a primeira pessoa do plural. Saímos é a primeira pessoa do plural. Então, primeira pessoa com primeira pessoa. Plural com plural. Pronto. Concordância verbal. Tá? Cravou. Cravou. Parabéns, Márcio. Cravou. Tá? É isso que você tem que olhar. Lari, quando o povo fala assim, ó. Tu vai. Gente. Tu vai. Tu é a segunda. Vai. É a terceira. Eu vou. Tu vai. Ele vai. Aí você me fala. É igualzinho. Nós vai. Nós foi. Nós voltemos. É igual. Tu vai. Tu fez. Tu viu. E aí, cadê a Dileuza? Ela já entendeu. Você vai assistir aquele povo lá. Viu? É tu, 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 tu. Pois é. Presta atenção. Se o verbo está concordando também na segunda pessoa. Tu vais. Né? Tu fizeste. Aê! Big Brother hoje vai ser todo mundo analisando concordância verbal. Que eu quero ver aí. Você já pensou? Gente, olha lá. Então, vamos lá. Eu quero a concordância verbal correta, tá? Letra A. No mundo dominado pela tecnologia, conferem-se aos softwares de manipulação de dados importantes. Importante. Entendeu? Conferem-se aos softwares de manipulação de dados. Importante papel no processo de controle de informação. Tá errado. Ó. Conferem-se. Tá. Mas conferem-se a quem? A quê? Aos softwares. Objeto indireto. O verbo não concorda com objeto indireto. Ele concorda com o sujeito. E o sujeito tá aqui embaixo, ó. Importante papel no processo de controle da informação. Quer ver? Vamos inverter? Importante papel confere-se aos softwares, tá? Então, tinha que ter vindo no singular, porque o sujeito é importante papel e não aos softwares. Tá bom? Verbo quer saber de objeto? Ô, gente. Se você um dia tiver que ser uma função sintática, por favor. Por favor. Ou dono do predicado, ou seja, verbo. Ou então sujeito, tá? Porque verbo não tá nem aí pro objeto. Viu? Verbo não concorda com objeto, não. Verbo concorda com sujeito. Então, toda vez que cair concordância, você olha pro verbo e pro sujeito dele. Que é isso que vai definir. Letra A tá errada. Letra B. Em todos os estudos comportamentais, atribuem-se aos jovens mesma coisa. Atribuem-se a quem? Perguntou com preposição, respondeu com preposição. Aos jovens, objeto indireto. O verbo tá no plural concordando com objeto indireto. Eu quero ver quem é o sujeito. Atribuem-se aos jovens uma dependência crescente das redes sociais. Uma dependência crescente atribui-se aos jovens. O sujeito é uma dependência. O sujeito tá no singular, o verbo tá no plural. Aí você tá de brincadeira? Errada. Tchau pra você. Letra C. Ao receber algum vídeo suspeito de deepfake, recomendam-se alguns cuidados. Opa, melhorou. Recomendam-se alguns cuidados especiais. Tá? Recomendam-se alguns cuidados especiais. Ou seja, alguns cuidados especiais são recomendados. Agora sim, quem recomenda, recomenda algo. Eu tenho um verbo transitivo direto, mais partícula si. Quem vem depois do si é sujeito passivo. E o sujeito, alguns cuidados, está no plural. O verbo está no plural. É só você inverter. Alguns cuidados especiais são recomendados. Tá perfeito isso aí. Isso aqui é um recado pra você da Sesgranril. Ou você estuda funções do si, ou você realmente vai ficar na lista de espera mais uma vez. E como você já sabe que você não vai ficar na lista de espera, faz o favor de estudar a concordância do verbo com o si. Aquela questão toda das funções do si, tá? As questões de concordância verbal, porque elas de fato vão estar na prova. Letra D. Para identificar se os vídeos falsos apresentam cortes entre uma palavra e outra, ou outros efeitos de edição, necessitam-se de instrumentos. Pra sessão. O verbo está no plural. De instrumentos. Isso é um termo preposicionado. Sujeito não tem preposição. Tá? Olha só. Verbo está no plural concordando com o objeto? De, sofisticados, instrumentos? Gente, por favor, verbo tem que concordar com sujeito. Lara, quem é o sujeito aqui? Não dá pra saber, porque o verbo é transitivo indireto, mais a partícula si. E quando isso acontece, o sujeito é indeterminado. E sendo ele indeterminado, o verbo tem que ficar no singular. Ô, gente, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Ô, Josi, Josi Santos, Aninha, Regilane, presta atenção também. Ó, deixa eu te mostrar. Essa letra A, você tá vendo, ó, conferem-se o verbo que tava concordando com o objeto indireto. Tá vendo, ó, preposicionado. Atribuem-se o verbo concordando com o objeto indireto. Tá vendo, preposicionado, aos jovens. Somente a letra C, ó, recomendam alguns cuidados. Só ele veio sem preposição. Por quê? Porque ele é o sujeito, tá? Olha de novo, necessitam-se de instrumentos. Olha o termo preposicionado. Não pode, tá? Esse verbo aqui tem que ficar no singular, porque o sujeito eu não sei quem é indeterminado. Olha aqui. Uma das formas de identificar a manipulação de vídeos é considerar o contexto para avaliarem-se com muito cuidado e imprecisão. Se... Não, gente. Para avaliarem-se se as falas... Meu Deus do céu. Dos personagens mantêm coerência. Olha isso. Que tanta confusão, né? Para avaliar, né? Para avaliar com muito cuidado e precisão se as falas... Que agora fizeram que for uma confusão, colocaram um crente que nem existe, tá? Então, para avaliar com muito cuidado se as falas mantêm coerência. Nada a ver também. Também está errada, né? Uma construção incorreta. Gabarito letra C. É para você cravar e passar neste ano, tá? Mas você tem que moer de tanto fazer questão. Você tem que fazer questão de quê? Recurso coesivo, como eu te falei. Mas não é só de conjunção. É também de pronome. Você vai fazer desses dois. Colocação pronominal. Vai fazer. Você vai fazer semântica vocabular. Vai, mas você não vai fazer só de sinônimo. Você vai fazer também por definição. Você vai fazer também por... O que mais que eu falei? Valor contextual, tá? Você também vai estudar o uso da vírgula. Vai estudar o uso da crase. Vai resolver muita questão de vírgula e de crase. Muita questão de concordância nominal e verbal. E vai colocar seu nome na lista de aprovados. Tá? É isso aí. É isso aí. Tá? A Adri tá falando pro... Foi mãe hoje. Braba demais. Que legal. Gente, é isso, tá? É isso. Você tem que revisar isso. Mas não é de resolver esse exercício. Tá aí. Tá na sua mão. Tá bom? 30 links liberados, tá? Você vai gastar o quê? 37 reais. Vai fazer diferença nenhuma pra você. 37,90. Nenhuma. Não vai fazer financeira. Mas vai fazer muita diferença no seu concurso, tá? Toma essa decisão agora. Porque são apenas 30 links, tá? Qualquer coisa, me chama lá no português pra passar um underline que a gente manda pra você. Nos grupos, a gente tá liberando os links também. Cola aqui pra você não perder nenhuma aula. Deixa seu like, porque é muito, mas muito importante pra mim. De verdade, tá? E ó, um grande beijo pra você. Um abraço grande. Estude, porque esse negócio de estudar vale a pena e dá dinheiro. Viu? Estudar vale a pena e dá dinheiro. Um beijo grande pra vocês, gente. Fiquem com Deus, tá? Que Nossa Senhora abençoe cada um de vocês. E a vida de vocês, especialmente. Tá bom? Aê. Ó, a Ailton já falou. 29 links, porque eu já peguei o meu. Ai, eu gostei demais, viu? Gente, que legal. Parabéns, Fábio. Parabéns, Ailton. É isso? Parabéns, Fábio. Que bom, gente. Legal. Por nada, Gui. Um beijo pra vocês também. Valeu, Maurício. Valeu, Nanda. Beijo grande pra você também. Tem que acertar 90% aí, eu vi. Aí eu vi. Falou, Lu. Gente, muito obrigada, Celinha. Amém, Lu. Abençoe você também, viu? Um grande abraço pra vocês, tá? Ah, valeu, valeu. Gente, tem gente que, ó, não tá perdendo uma aula, tá? Isso, Sede. Vamos curtir o vídeo. Ai. Ô, gente, ó, isso vocês têm que me prometer, tá? Quando vocês estiverem lá, dentro, trabalhando, funcionários públicos e tal, salarão e não sei o que, iralalá, iralalá, iralaláquê, não ter com essa alegria, tá? Essa brincadeira que você faz, essa brincadeira totalmente, totalmente, né? Aquela brincadeira envolvida no processo. Não é uma brincadeira que não tem nada a ver, não. É brincar com o próprio conhecimento, né? É fazer do estresse ali, ó, realmente uma limonada e falar o quê? Eu vou passar e vou passar agora, tá bom? E só pra falar pra você que comigo você pode contar. Não perca, ó, toda semana a gente tá fazendo duas aulas no mínimo. Semana passada nós fizemos quatro aulas. A pessoa enlouqueceu e fez quatro aulas, tá? Quero ver você aqui colado. Traga um colega seu que você quer ver aprovado na próxima aula, tá bom? Ó, beijo grande, fiquem com Deus, gente. Obrigada, até mais. Tchau, tchau, valeu!